Ontem, ontem pela manhã, o pessoal da TV Mirante, lá em São Luís, a TV Mirante, que é filiada a Globo, e o pessoal fazendo uma reportagem de uma colisão, uma batida de dois veículos, a ex-colega de Record da TV Cidade, Anice Ribeiro, fazendo a reportagem de um carro que colidiu lá com outro, ao vivo, era o JM1, se não me engano, né? Bom dia, Mirante. E no momento que ela está fazendo a reportagem aqui, ao vivo, lá em São Luís do Maranhão, um patético que provocou o acidente sai de dentro do veículo lá, chilado, bem, querendo agredir a... querendo não, chegou a agredir a equipe de reportagem da TV Mirante. A gente... eu fico olhando assim, esse tipo, esse comportamento, fiquei sabendo até que esse rapaz disse que era candidato, né? Lá pela cidade de Raposa, né? Que fica ali dentro da região metropolitana de São Luís, quando vem agredir uma equipe de televisão, uma equipe de rádio, a gente está ali fazendo o papel, levando a informação. Quem cometeu o crime não fomos nós, no caso Anice, no caso o França, que é o cinegrafista e o motorista da equipe. Não foi eles que cometeram o crime, tá? Não foram os repórteres que cometeram o crime e cometeram o delito. Os repórteres estão levando a informação. A gente estuda sobre isso, tá? A gente estuda sobre comportamento, o que que pode, tá? A gente estuda, não é porque o Paulo está aqui que vai falar o que ele bem pensa, não. A moça está lá fazendo, é porque não tem as imagens, está lá fazendo a reportagem, tá? Levando a informação, olha, dois veículos bateram. O cara sai do carro para agredir a repórter, o cinegrafista e o motorista da equipe da TV Miranda. Fica o nosso repúdio a esse cidadão, tá? A esse malfeitor que veio querer agredir repórter, querer agredir cinegrafista, quando, na verdade, ele cometeu o delito, quem cometeu o crime foi ele que pegou, bateu no outro carro, colidiu com outro carro e, quando sai do carro, ainda sai bêbado. Aparentemente, como ela diz, aparentemente bêbado. Não está confirmando, quem vai confirmar isso é a polícia em questão de perícia agora. A gente está falando da agressão. Repórter está na rua para levar a informação. Está na rua para isso. Aí é agredido, no momento que a Anice está fazendo a reportagem dela, ao vivo, é agredido. Tem o nome dele? Tem? É Lucas Alguma Coisa, o nome dele. Lucas Alguma Coisa, disse que é pré-candidato, lá da cidade da Raposa. Pessoal da Raposa, está aí o tipo de gente que se candidata, viu? Que se candidata, que diz que quer defender o povo. Na verdade, é um agressor. Tá? Pessoal da Raposa, que fica aí na região metropolitana de São Luís. Olha o tipo de gente que se candidata. Que sirva também para as outras cidades também. Preste atenção. Nós vamos ter agora a eleição aí. Preste atenção em quem você vai votar. Esse tipo de gente aí, ó. Fica, mais uma vez, repúdio toda a imprensa maranhense abraçando a equipe da TV Mirante. E nós não poderíamos deixar também de falar sobre esse caso. Porque são profissionais que estão levando a informação para essa sociedade que tanto precisa de informação. nosso repúdio. E está tudo bem. Eu já ouvi os áudios da Anissa dizendo que está tudo bem com ela, com o França, que é cinegrafista, com o motorista, tudo tranquilo. Fizeram o boletim, tá? E está agora esperando aí o resultado da polícia. Fizeram o BO. Graças a Deus. E aí E aí E aí E aí